Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais novidades no mundo do Free Fire E que não para, moleque, é todo dia, toda hora, é várias novidades no mundo do Free Fire, né? Então se você não for inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder aí os próximos vídeos, beleza galerinha? Lembrando que o meu canal secundário bateu 500 inscritos, galera, eu tô muito feliz, agradecer de coração a todo mundo E se você ainda não for inscrito, o link para o meu canal das lives tá aí na descrição, mano, é só você ir lá se inscrever também, beleza? Pra você participar de sorteios, tá? Vamos lá, galera, então vamos falar aqui a respeito de um evento que chegou muito bacana aqui no Servidor Latam Que é a grande possibilidade, assim como o evento da praia que chegou agora, chegou hoje, né? Aqui no Servidor Brasileiro Também é a grande possibilidade desse evento chegar aí no próximo mês, né? No mês aí de julho pra agosto chegar Porque em agosto é o dia dos pais, né mano? Então a gente tá... com certeza vai chegar esse evento aqui pra gente também Mas só que a premiação que chegou aqui no Servidor da Latam, galera, não é muito boa, né? Quem sabe pra gente eles melhorem, né? Muito bem, deixa de enrolação É verdade E vamos lá ver esse evento o que que é, mano A gente entrando aqui na parte de eventos, a gente tem aqui, ó, Intercâmbio Balarim Tá? Aqui no caso é a skin desse cara aqui do persa, né? Que seria o casal persa, mas aqui no caso só tá do persa, que é o masculino, né? E também a jaqueta do Daddy, né? No Brasil a gente já teve um evento parecido, só que foi no Dia das Mães Onde a galera ganhou a jaqueta da mãe, né? Não sei se vocês lembram, eu vou estar mostrando aí pra vocês Essa aí é a jaqueta do Dia das Mães, que no Brasil eu tenho ela E aqui agora nesse servidor vai chegar aí a jaqueta dos pais, né mano? Daddy, tá vendo ali, ó? Então como é que faz pra ganhar ela? Vamos lá Primeiro jogar e eliminar os inimigos Vai do dia 15 até o dia 21 de junho, né? Então aí são mais ou menos aí uma semana pra você tá completando essa missão A segunda é fazer login todos os dias Lógico que a pessoa vai entrar pra eliminar, então vai fazer também os logins, né? E também, depois de jogar, vai cair também esses tokens do dia 20 e 21 Que é o dia especial aqui, eu acho que provavelmente é o dia que eles comemoram o Dia dos Pais Eu acredito, eu não sei, né? Mas tá aí, ó, de 20 e 21, né? E o quarto é olhar nos Correios Ou seja, eles também vão mandar nos Correios ali naquela caixinha de e-mail Também aí vão estar mandando aí mais tokens, né? E o nome do evento é Amor de Papá Ou seja, Amor de Pai, né mano? Muito bem, sessão de Amor de Papá Aqui é a parte de logins, onde você vai fazer a parte de logins Onde você vai estar ganhando aqui Eu já vou coletar meus dois tickets de ouro, né? Você tá ganhando dois tickets de ouro, dois tickets de arma royale E dois tickets de diamante Dez tokens do dia dos pais, tá? Além de três caixas, é que a caixa do dia dos pais A gente vai ver o que vem dentro dessa caixa, galera, tá beleza? Vamos lá E também vai estar ganhando aí dois vouchers da incubadora Então se você não pegou ainda a incubadora, olha só, mano Se prepara que vai ter vouchers de graça aí pra vocês Com certeza esse evento vem pro Brasil, mano Certeza absoluta, mano Vai na cal, vai na cal E também ganhando a prancha level up, né? Que eu já vou mostrar aí pra vocês também, ó Essa daí é a prancha level up O efeito dela é bem bacana Essa prancha é muito top, mano Ela já veio no Brasil há um tempo atrás E também aqui a parte do desafio de papai Que é jogar 20 partidas pra você ganhar 25 tokens, né? Acredito que essa missão também venha para o Brasil também É bem parecida com a missão que tá lá agora Daquele evento lá das boias, né, mano? Só que pra gente... Aqui no Servidor Latam As boias, elas vieram aqui, ó Sendo encontradas no mapa amarelinha Destruindo o token Um token que aparece, um monumento que aparece no mapa Igual esse que tá aparecendo no vídeo Você destruirá ele e você pegaria essas boias amarelas No Brasil veio diferente, né? E essa outra boiazinha aqui, ó Também essa aqui tá sendo encontrada no mapa Aqui no Servidor Latam, ela foi encontrada dentro das casas Você andando, se achava ela, tá? Essa boia aqui E no Brasil, essa boia já tá vindo somente no dia, né? No dia 20 que vai vir aí Acho que no Brasil dia 20 ou é dia 21 Uma coisa assim, beleza? Voltando pra cá A gente ainda tem aqui falando ainda sobre o evento aqui Amor de Papai Tem a missão do amor do papai Que é eliminar os inimigos, né? Você vai matando aqui os inimigos Deixa eu colocar, eu já matei São nove inimigos, tá? Não sei se esse evento aqui é diário, cara Ainda não sei porque aqui não fala Se é diário Mas acredito eu que seja diário Porque são só cinco tokens Então provavelmente vão ser cinco tokens Por dia, durante uma semana Pra você ir matando e juntando E aqui é a troca, né? Pelo que você vai trocar esses tokens, cara? Esses tokens aqui do Dia dos Pais vão ser trocados Deixa eu ver aqui Não vou trocar, não É pra você trocar pela skin do Guerreiro Persa, né? A camisa, ó A camisa vale 25 A calça 25 O cabelinho 25 E os pés 15 Então dá 50 60, 70, 80 tokens Pra você pegar a skin toda, tá? E no máximo 60 fragmentos aqui de personagem, cara Muito da hora esse evento, né, mano? Show de bola Gostei demais E aqui também já foi dado A skin do Praia, né, mano? Que essa skin que eu tô usando aqui Já foi dada aqui nesse servidor Deixa eu ver só o nome certinho da skin, ó Topperson, tá? É o nome da skin Que vem esse peitoral Essa camisa Você pode ver que esse peitoral aqui é diferente, ó Ele tem um desenho aqui Tipo de uma prancha aqui, ó A prancha não, mano Isso aqui é um band-aid, velho Um band-aid aqui É, tem essa tatuagem aqui, ó E o bonézinho Olha só que massa, moleque Esse bonézinho eu gostei demais Porque ele tem esse desenho aqui atrás, né? Show de bola Então essa aqui é a skin do Topperson, cara Muito da hora Eu acredito que essa skin Ainda vem aí no evento brasileiro Ainda no evento de praia também Eu acredito que eles vão dar ela também Em alguma missão Ou alguma coisa assim Ou alguma caixa Vem ela aí Ou talvez até na troca de estilhaços também Gostou do vídeo? Deixa o like aí E se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui, galera Fiquem todos com Deus E eu fui!